Ao assinalar os 100 anos da Tomix, o Grupo Jopar comemora o êxito de uma empresa que, a partir de Torres Vedras, se dedica ao fabrico de pulverizadores agrícolas. Fruto da aquisição de outras empresas, hoje o Grupo Jopar apresenta uma vasta gama de máquinas, desde reboques a alfaias agrícolas. Esta estratégia permite chegar mais longe, tanto cá dentro como lá fora. Aos mercados internacionais, tal como nos conta Jorge Pereira, presidente do Conselho de Administração, do Grupo Jopar e neto do fundador desta histórica empresa nacional. Nós, ao adquirirmos a Tomix e posteriormente a Ribateja, tentámos ter um ec de produtos mais vasto, de forma a, quando abordarmos um cliente, quer em Portugal, quer no estrangeiro, tínhamos mais oferta. É mais fácil a nós chegarmos a um cliente em França com um leque de produtos mais alargado. Temos, por exemplo, clientes que conseguimos entrar pela Tomix e não pela Jopar, mas mais tarde acabou por entrar a Jopar. Temos outros que entramos pela Jopar e não pela Tomix ou pela Ribateja e vice-versa. Portanto, com este leque alargado, permite-nos comercialmente ser bastante mais agressivos. Com este leque de produtos, alfaias agrícolas, reboques, cisternas, polvilizadores agrícolas e xerruas, nós somos o fabricante a nível europeu com maior leque de produtos, abrangendo assim diversas áreas. A qualidade dos produtos da Tomix tem permitido ao grupo a entrada no exigente mercado francês. No caso da Tomix, somos líderes na polvilização em Portugal. Produzimos polvilizadores, portanto, sem turbina, portanto, com pistolas ou com barras, e polvilizadores com turbina, quer sejam atrelados aos três pontos do terratório, quer sejam revocados. Temos uma forte penetração no mercado francês, e o mercado francês é um mercado tradicionalmente difícil, porque é o principal mercado da vinha, setor onde a Tomix, portanto, está focada na vinha e nos comares, e a Jopar também, e, portanto, lá em França competimos com os maiores fabricantes de polvilização do mundo. E uma estatística que saiu sobre as máquinas registradas em França, e nós éramos o sexto construtor, o primeiro estrangeiro, a registrar máquinas para a vinha no mercado francês, o que nos, naturalmente, nos enche de orgulho. A concepção de novos produtos é um processo assegurado internamente pelas equipas do grupo. Desde que surge a ideia do desenvolvimento de um novo equipamento agrícola, até este chegar ao campo, podem passar cerca de seis meses. Nasce a ideia, a ideia é passada, portanto, ao gabinete de investigação e desenvolvimento, ele conserve um esboço da máquina, depois de estar aprovada, portanto, esse esboço, passa-se à definição correta das peças, através de desenhos 3D, depois da máquina estar completamente desenhada, produz um protótipo, um protótipo, geralmente, de uma unidade. Ensaia-se, verifica-se, portanto, as anomalias que há a corrigir. Ensaia-se, geralmente, eu até costumo dizer, o melhor teste é ensaiar através de um prestador de serviços, porque a máquina trabalha com maior frequência e em diversos solos e em diversas condições. Depois, ao fim de uma campanha, recolhe-se a máquina, verifica-se as peças que tiveram um desgaste normal ou que têm que ser alteradas e constrói-se uma pré-serie, geralmente, cinco unidades. Mete-se a trabalhar em clientes já, portanto, em clientes e em agricultores, que nós possamos ter um feedback e, após os resultados positivos, portanto, dessa máquina, então, assim, portanto, começamos a produzir em série. Asegurar matérias-primas de qualidade é um fator-chave para o sucesso do grupo. Nas instalações da Jopar, a empresa conta com uma área de receção e armazenamento das diferentes matérias-primas que vão ser utilizadas para o fabrico de cada um dos componentes das máquinas. Todo o processo começa com o recebimento da matéria-prima, matéria-prima essa que é cortada ou em serrotes ou em laser, eventualmente também em guilhotina. Depois, procedemos à fabricação das peças, em tornos, portanto, ou robôs de soldadura, dão origem a uma enorme panóplia de equipamentos, portanto, tudo isto nasce de um software de produção que temos, que, com as necessidades que temos, portanto, para o mercado, mede aquilo que está a produzir e aquilo que temos comprado. Naturalmente, temos, face à enorme gama que temos, temos que ter sempre um estoque bastante elevado de componentes por fabricar. Para dar uma ideia, nós temos mais de 30 mil referências, quer na Jopper, quer na Tomix, desde matéria-prima a componentes a produto acabado. Seguimos agora para as instalações da Tomix, empresa do grupo Jopper, e que este ano assinala 100 anos desde a sua fundação. A empresa é conhecida pelos afamados depósitos amarelos que integram os pulverizadores. Neste momento, estamos na autoridade de Fabril da Tomix, para mais propriamente aqui na parte da rotomoldagem, onde nós fabricamos os nossos depósitos nos pulverizadores. Aqui é onde processa todo o processo de rotomoldagem, como veem aqui atrás, onde transformamos o pó no processo de rotomoldagem, num depósito que depois vai ser instalado nos nossos pulverizadores. A vantagem de produzirmos aqui os nossos depósitos é um controle de qualidade absoluto. É muito chato para um agricultor, se um depósito se parte, e se temos que trocar o depósito, basicamente temos que desmontar a máquina praticamente toda para conseguir tirar o depósito e pôr um depósito novo. Assim, nós aqui conseguimos controlar o processo de qualidade e trabalhar com matérias-primas europeias, de elevada qualidade, e garantir que cada depósito tem exatamente a quantidade exata de quilos que tem que ter. e dá um produto de excelência. Os pulverizadores são feitos à medida das necessidades dos agricultores. São desenvolvidos especificamente para cada cultura e para os diferentes mercados onde vão operar. Nós na Tomix temos uma gama muito vasta de produtos. Na área da pulverização, temos máquinas desde para a parte da vinha, como para a parte do pomar, como para a parte do cereal, estufas, campo aberto, hortícolas de campo aberto. Uma panóplia muito vasta. Depois também há aqui uma situação, que é a cultura do sul de Portugal, não é mesmo a cultura do norte de Portugal. Temos que adaptar as máquinas às diferentes regiões, como por exemplo o Douro ou o Trás-os-Montes. Depois ainda há aqui uma situação que é a parte exportadora que a Tomix tem e que nos obriga a adaptar o produto para mercados como, por exemplo, o mercado francês, que é um mercado muito mais exigente, que é o nosso principal mercado de exportação, ou por exemplo o mercado marroquino, que é um mercado africano e não é tão exigente como, por exemplo, o mercado europeu. Nós em termos de modelos, temos mais de 100 modelos, mas depois em termos de configurações, e são centenas de configurações possíveis. Temos desde máquinas, por exemplo, como temos ali aquela máquina que é uma máquina para o minho, temos por exemplo aqui uma máquina para vinha, temos aqui por exemplo máquinas para barras ou para peribicidas, ou seja, é uma panóplia muito grande. Ao todo a Tomix fabrica cerca de 3.500 máquinas ano. Desde que foi criada, a inovação e a incorporação de tecnologia foi sempre uma imagem de marca da Tomix. O pulverizador de precisão é uma das soluções inovadoras, mas há mais. Um dos exemplos, temos aquele projeto do Spino, que foi apresentado lá no Inhav, que é um pulverizador completamente disruptivo. Um outro projeto também que fizemos é o projeto Smart Farm, que temos aqui atrás, que foi um robô que nós desenvolvemos para estufas, completamente autónomo, que foi apresentado também no final do ano passado. E é um robô que vem mitigar aqui um bocadinho o problema da falta de bom de obra aqui nas estufas. Já temos a parte da apanha a funcionar e a parte da pulverização. E também já extrapolámos isso pelo tipo de cultura. Os vários componentes que integram as máquinas e os equipamentos são testados no departamento de qualidade da empresa. Para nós a qualidade é muito importante. Todas as máquinas que são produzidas aqui na fábrica da Tomix, vêm aqui a este departamento, que é o departamento de qualidade e de inspeção final, onde todas as máquinas são testadas. E quando são testadas, são testadas ao nível de trabalho, como se estivessem a trabalhar mesmo na função real. E são testadas a nível da tomada de força, da bomba, são testadas a nível do ar, do nível dos bicos, se estão a dar o débito certo, se não estão. Ou seja, a máquina quando sai daqui sai pronta para trabalhar no cliente. Ao longo dos anos, as vendas no mercado externo têm vindo a ganhar relevância no negócio do grupo. Atualmente, a empresa exporta para cerca de 15 países e não pretende ficar por aqui. A nível de vendas é cerca de um terço, portanto, 35% de exportação e 65% para o mercado nacional. 35%, 40% depende dos anos. Naturalmente que a minha ideia, o meu objetivo, o nosso objetivo, era inverter estes números e exportar 60%, que é uma empresa italiana ou uma empresa espanhola tem geralmente este rácio, é um rácio ao contrário, mas estamos a caminhar para isso, estamos a investir fortemente na exportação, mas é oneroso, portanto, é um investimento bastante grande. O grupo espera continuar a crescer, tendo sempre como linhas mestras a inovação e o desenvolvimento de soluções ajustadas às necessidades dos agricultores. Nós pretendemos, de facto, passar uma mensagem ao exterior, aos nossos clientes e também aos nossos colaboradores, de que, de facto, o passado é uma responsabilidade para encararmos o futuro. Temos uma verba, portanto, significativa, portanto, para investir na investigação e desenvolvimento, estamos muito atentos. Trabalhamos, portanto, em projetos com universidades, porque sozinhos não conseguimos, ou por outro, conseguimos, mas muito mais devagar, nós conseguimos atingir objetivos similares, porque, ao invés de demorarmos dois anos, demoramos cinco. E também uma confiança, transmitir uma confiança aos agricultores portugueses e estrangeiros, que, de facto, acreditem a nós, porque, seguramente, não os vamos desiludir.